E quem são? Não me disseram, vamos já andando. Chegamos, vimos um homem acendendo o lume. Continuamos. Chegamos depois num pomar. Havia lá uma casa muito bonita, muito bonita. Palácio. Havia homens, mulheres lá à volta. Quem são esses? Anda. Até depois chegamos, depois daquele pomar, numa outra casa linda. Que havia homens. Eu disse, senhores, vão me desculpar, eu já estou cansado. Quero voltar. Esse sonho não acaba mais. É sonho? Não acaba mais. Vocês fizeram mandar toda noite. Me informem o que eu vi. Senhora, não tem problema. Vamos lá agora. Se vocês não me falarem quem a gente viu em primeira e segunda, eu não vou interpretar. Também vou deixar assim. Não posso me duma, Ismael. Não achas? Eu não estou aqui. Esse é o seu problema. Mas vocês pensam, o Moana, o Alim, vem e só fala, fala de graça. Não, 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 não. Nós queremos contribuição da vossa parte. Quem foi o primeiro? Estavam a fazer planos depois de Dilma. Vamos comer aonde? Está bem, não. Eu vou subir e fazer o cut-ba. Masha'Allah. O tio falou aí. Ele tinha aquele ferro aqui. Onde que entrava? Do ouvido, saia até a nuca. Quem é esse homem? Cadábe. Mentiroso. Aquele que mentia no mundo, e a mentira dele era espalhada por todo o horizonte. Você mentiu na Europa. As pessoas levavam a tua mentira e começaram a espalhar para todo o lado. Essa é a mentira. Então, o mentiroso mentiu de que maneira? De tal maneira que as pessoas também começam a imitar a sua mentira. Esse é o primeiro. O castigo dele. Há alguns que mentem para ficar famoso. Mas ele mentiu. Foi o melhor na mentira. Há pessoas assim. Até na mentira é o melhor. Um. Ok, não vou detalhar sobre a mentira. Vai levar muito tempo. Só deixa eu interpretar e termino. O segundo, quem era? O segundo é aquele homem que a cabeça estava a ser esmagada com uma rocha, pedra. O que o profeta Alayhi Salaam falou? Aqueles homens estavam com ele. Disseram, este homem, subhanallah, الذي alemá o Qur'an. Aquele que aprendeu o Qur'an. E dormia à noite e não recitava o Qur'an. E não praticava aquilo que o Qur'an dizia. Isso começa para quem? Para quem está aqui a vos mentir, não é? Para quem está aqui a falar convosco, também. Leu o Qur'an e praticava? O alim deve ser o primeiro exemplo. A prática do Qur'an. Mas aqui é um promenor. Esse hadith não vai ser para o alim. Ah, senão vocês não ficaram contentes, não é? Vocês vão para o alim, o sheikh? Aquele que foi para a madrassa. Aprendeu alif, batatha, não é? Como o alim, não é? Aprendeu a ler o Qur'an, não é? E hoje já não pega o Qur'an. O Qur'an, meu irmão, você guardou, não foi no Ramadão? Abriste mais quando? Cada um vê aqui. Ainda tem aquela fita onde tinha parado. Está aí mesmo, coitado do Qur'an. Aprendeu o Qur'an e não leu o Qur'an? Esse é o castigo. Dois. Terceiro, quem era? Que o professor me viu em sonho. Aquele buraco, lá dentro, muito grande, a boca apertada. Havia homens e mulheres nus lá dentro. Estarão nesse castigo até Qiyama. Até o dia de Qiyama. Vão estar a ser castigados após a morte. Quem são? Homens e mulheres adúlteros. E aí E aí